Olá meus amores, e aí tem leite na casa? Então fica ligadinho porque vamos estar te ensinando como fazer uma sobremesa maravilhosa Um pudim ou torta de leite que você não pode deixar de experimentar Então bora lá começar Na vasilha da batedeira vamos colocar 4 ovos Ei, mas presta atenção, a casca do ovo a gente não quer não Com os demais estaremos utilizando a ajuda de Megan Nunca foi tão fácil transferir um ovo para uma vasilha Para esse pudim de leite é muito importante que você bata os ovos com açúcar Até que eu mesmo esteja completamente cremoso Você já comeu gemado? Mais ou menos naquela espessura Então bata de 5 a 7 minutinhos em sua batedeira Enquanto isso estaremos trabalhando na manteiga sem sal Mas não esqueça de um detalhe, tem que ser derretida E galera, olha só, não pode estar quente não Volte a bater até que essa massa esteja completamente homogênea E olha só o toque especial Se a Megan Taylor tem que ter gostosura Vamos estar colocando Uma colher de sopa cheia de extrato de vanila Paunilha, ou o que queira chamar Mistura por alguns segundinhos E aí traz logo ela, a farinha de trigo Meia xícara para ser mais exata Agora você sabe se você já é assinada no canal Que Megan Taylor a respeito de te ensinar todos os segredinhos Da culinária nacional e internacional Então aqui vai um Na hora de mexer essa farinha de trigo Vamos estar mexendo com a espátula delicadamente Não queremos ativar o gluten dessa farinha Isso vai ajudar com que a sua torta ou seu pudim de leite Fica bem cremoso Gente, ó Eu tô babando Só de imaginar no sabor E se você acha que para aí Tá muito enganado O maior dos segredos está para chegar É muito importante que você deixe essa massa descansar Cinco minutinhos galera Deixa então aí no cantinho Enquanto isso deixamos aqui uma dica maravilhosa galera Na hora de assar essa torta de leite ou pudim de leite É necessário que você escolha uma forma mais baixa Devido a consistência cremosa Aí fica aquele debate É pudim ou é torta? Me deixa sabendo aqui nos comentários o que você acha Eita que essa receita está cheia de segredinhos Agora vamos estar trazendo leite né Aliás, é uma sobremesa com leite Mas olha só galera Esse leite tem que estar de morno a quente Não pode ser frio não Vamos estar adicionando na nossa massa Voltando a misturar delicadamente E logo em seguida Colocando na nossa forma escolhida já untada E se você ficou conosco até aqui Merece saber Um segredinho só para você Vamos estar levando para assar em um forno já pré-aquecido A 180 graus Celsius Então é muito importante que você ligue o seu forno Enquanto a sua massa descansa Aí é só deixar assando Por volta de 40, 50 minutos Dependendo do teu forno é claro Ai meus amores Essa casa está com cheirinho Te quero mais Depois de assado Basta deixar esfriando E aí coloca na geladeira Esse pudim de leite é uma delícia Epa mas espera aí Não vai se distrair né Não esqueça de deixar o meu like Deixa sua curtida aí Porque agora chegou a hora daquele aviãozinho Mas antes não esqueça de inscrever no canal Aperte o sininho para receber notificações Toda vez que colocarmos um vídeo novo Agora deixa de lero lero E bora lá experimentar Gente olha só a cremosidade desse pudim Ou torta de leite você escolhe É uma delícia Olha que merece mais um pedacinho galera Está gostoso por demais O que? Você quer um pedaço também? O que está esperando? Vai já para a cozinha fazer o seu Porque este é meu Até a próxima See you next time